Meu nome é João Paulo Martinelli, sou advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e professor do IBMEC em São Paulo. Com o intuito de colaborar com o projeto EMAG Conecta, eu vou gravar aqui um vídeo, uma exposição breve a respeito da inexigibilidade de conduta diversa em relação a crimes tributários, especialmente levando em consideração toda essa crise gerada pelo Covid-19. Então eu vou fazer a divisão aqui da exposição, primeiro colocando o tema que vai ser abordado, a problemática e depois a crítica que eu tenho a respeito. Bom, diante da paralisação de grande parte da atividade econômica, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai ficar cada vez mais complicado o pagamento de tributos. Vai ficar difícil o empresário, especialmente, e várias pessoas que exercem atividades na iniciativa privada, honraram os seus compromissos tributários diante da falta de capital, porque nós temos um problema aí de recessão, a previsão é de uma recessão mundial e o Brasil não ficaria de fora. E aí a questão é, como fica a contribuição tributária das pessoas afetadas pela crise, e não são poucas, e a consequente responsabilidade criminal por causa dessa inadimplência com o fisco. Bom, eu tenho uma opinião, eu já antecipo, que o fato deve ser considerado atípico até pela ausência de dolo em relação a provocar lesões ao sistema tributário, mas nós temos, especificamente em relação à contribuição previdenciária, uma jurisprudência, até que, a certo ponto, consolidada, que reconhece a inexigibilidade de conduta diversa naquelas situações em que a empresa se encontra em situação difícil, e que os valores que deveriam ser destinados à contribuição previdenciária, aqueles valores que são descontados e não são repassados, caso esses valores não repassados sejam revertidos para a própria empresa para salvar a sua saúde financeira e, com isso, preservar empregos, a jurisprudência, especialmente nos tribunais regionais federais, reconhecem que a inexigibilidade de conduta diversa afasta o caráter criminal da conduta. Mesmo havendo reconhecimento da sonegação por parte da autoridade administrativa, não há o caráter criminal da conduta pela inexigibilidade de conduta diversa. Em relação a esse posicionamento, eu tenho algumas críticas, a primeira delas é do ponto de vista material e a outra crítica é processual. Em relação à crítica do ponto de vista do direito penal material, quando não há a consciência e a vontade de lesar a arrecadação do Estado, não há a consciência e vontade de atentar contra a ordem tributária, eu, particularmente, entendo que não há dolo na prática do crime. Quando alguém faz a opção por reverter os valores para a própria empresa e até para preservar os empregos que estão em jogo, não há dolo de atentar contra a ordem tributária. Então, eu vejo aí como um fato atípico. No entanto, o entendimento jurisprudencial hoje é que não há meios de se exigir uma conduta diversa e que, portanto, o fato não é culpável. Então, aí o problema está no plano da culpabilidade e não da atipicidade. Eu até entendo e acho que também, para aqueles que não reconhecem a ausência de atipicidade, eu entendo que deve ser aplicada a inexigibilidade da conduta diversa ou até mesmo o estado de necessidade pelo conflito de bens que estão em jogo. De um lado, a ordem tributária, a arrecadação do Estado, e do outro, um bem jurídico que é a própria existência da empresa e a manutenção de empregos. Como é difícil mensurar qual desses bens vale mais para um eventual conflito para se analisar a excludente da antijuridicidade, eu acho que é mais viável, dogmaticamente, fazer análise pela inexigibilidade de conduta diversa. É que é até a saída para aqueles casos em que há um excesso na excludente de licitude, que pode ser a inexigibilidade de conduta diversa. Mas eu tenho ainda aquela posição firmada, inicialmente, de que o fato não é doloso. Especificamente agora, com a questão do coronavírus, com essa paralisação da atividade comercial, da atividade empresarial, industrial, e consequente regressão da economia, essa recessão que o mundo experimenta, não há dolo. Simplesmente não tem como exigir que a pessoa tenha que se preocupar em produzir recursos para cumprir as suas obrigações tributárias, se há outros fatores influenciando, que é a própria sobrevivência da família, a sobrevivência de pessoas que dependem de uma empresa, a sobrevivência própria da pessoa. Enfim, são vários fatores que acabam excluindo o elemento subjetivo, o dolo, que é a consciência e a vontade de praticar os elementos do tipo objetivo. Agora, a outra crítica de um viés processual é em relação à ONU da prova. A mesma jurisprudência da Justiça Federal consolidou que cabe a acusação ao Ministério Público provar a tipicidade do fato e que, eventual, excludente de anti-juridicidade ou de culpabilidade, o ONU recai sobre a defesa. Eu discordo dessa posição porque o ONU da prova cabe à acusação não para demonstrar a tipicidade, mas o ONU da prova, no sistema acusatório, o ONU da acusação é afastar a presunção de inocência. Aquela pessoa que responde ao processo, que tem início ao processo, que é réu e que tem ao seu lado a presunção de inocência, só pode ser considerado culpado se essa presunção for afastada. Então, o ONU da prova recai sobre a acusação que tem a obrigação de afastar a presunção de inocência. Nesse caso, afastar a presunção de inocência é demonstrar que o fato praticado era típico, antijurídico e culpável. Principalmente nesse estado em que nós nos encontramos, todo esse caos provocado pelo Covid-19, essa obrigação para a acusação se entender que há crime no não recolhimento de tributos, e aqui não é só a propriação indébita previdenciária, mas eu faço referência a todos os crimes tributários, tributos que têm referência com renda, com produtividade, com os tributos em geral. Eu vejo que aqui o ONU da prova, pela inexigibilidade, também recai pela acusação. A acusação que tem que demonstrar para afastar a presunção de inocência é que aquela pessoa que não pagou tributo em meio a uma pandemia, em meio a uma recessão mundial, poderia ter pago e não pagou. Então, aqui, mais do que nunca, eu reforço o entendimento de que cabe o ONU aqui de afastar a presunção de inocência é da acusação. Então, eu espero ter contribuído para o debate, lembrando que aquilo que eu falei não é uma verdade, eu não imponho como uma verdade, mas eu gostaria muito de contribuir com o debate em relação aos crimes tributários e às situações fáticas que tomam conta da economia, das atividades produtivas no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. com a presunção de inocência e o atende com a presse Obrigado.